treininho finalizado, graças a Deus, agora sim, muito bom dia, ai que dia maravilhoso, sexta-feira, fechando a semana com chave de ouro, hoje um dia cheio, dia sem fim, graças a Deus, espero que a sua semana tenha sido maravilhosa, minha semana foi imperdível, meu dia de hoje vai ser imperdível, o seu dia de hoje vai ser imperdível, e é isso, agora vou tomar um banho, rápido, 20 minutos para tomar banho, me arrumar, sentar na mesa para tomar um café da manhã, excelente dia para você, o seu dia seja imperdível. Tchau, tchau.